2023 começou com força total, filhão. Já divulgamos vagas no início do mês e hoje, última noite antes de partir para o Brasil, 11 horas e 24 minutos. Vou mostrar para vocês agora, sem edição, que eu realmente estou exausto hoje, cinco oportunidades para você conseguir a sua job offer e vir morar aqui no Canadá. Então, bora lá, confere comigo. Fala, filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil, canal criado para ensinar os caminhos que te trazem ao Canadá. Estou cansado, mas estou extremamente feliz. Hoje foi um dia muito especial. Tive o prazer de receber direct de pessoas que conseguiram um job offer. Recebi uma família também que veio do Brasil e chegou aqui no Canadá. Eu fiz serviço de housing para eles. Foi muito bacana. Vocês olhem lá no Insta as palavras que eles falaram para a gente lá. Dá muita força para a gente continuar. E a nossa missão é essa aqui, levar oportunidade e esperança para você que está assistindo. Então, se você não é inscrito, já aproveita, inscreva-se no canal, porque aqui eu sempre trago conteúdo para te ajudar a chegar no Canadá. E você que já é inscrito, já sabe, não vou falar muito alto, não para não acordar os vizinhos. Esmaga o botão do like para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Então, sem mais delongas, eu vou bem direto ao assunto, porque eu tenho que finalizar minha mala ainda e tomar banho para levantar às 5 horas da manhã. E a missão de job offer continua, né? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Bora lá, então? Estão preparados? Pegue caneta e papel, tá? Para anotar tudo. Depois vocês olhem com calma a descrição das vagas, vejam se você atende os requisitos. Você atendendo, vou deixar todos os dados no final aqui para você fazer a sua aplicação. Vou tomar aqui um chazinho aqui, porque senão eu não consigo. Garganta seca, que eu estava gravando um outro vídeo também. Então, bora lá, pessoal. Preparados aí? E se você não é da área de TI e tem um amigo, tem um conhecido que tem essas características, compartilhe esse vídeo com ele, porque essa pode ser a oportunidade dele conseguir chegar aqui também. Bom, a primeira vaga é de Data Engineer Developer. Está entre os NOCs 2173 e 2174, beleza? As responsabilidades estão todas aqui, por isso que eu falei para vocês olharem com calma depois. Então, se você já é da área, você vai estar familiarizado com esses termos aí. Work closely with a data science, né? Consciência de dados. Drive the surrounding machine learning technology ecosystem support our products and workflows. workflows. Essas serão as suas responsabilidades. Analyze, scope. Então, está tudo bem explicadinho aqui. Key A and support to build and support product. O que é requisitado para essa vaga, pessoal? Dois anos de experiência, tá? Conforme está falando ali, dois anos de experiência. Com Scalable, Data Process, Spark, Flink, Apache, Beam. Vocês que são da área, vocês sabem disso aí, eu não entendo nada disso. Há três anos de experiência developing, advancing, o Phyton, né? Ou Phyton. Acho que é Phyton, né? Que eles falam. Phyton. Using Object Oriented Techniques. Então, vocês que são da área também, tenha moral disso aí. A segunda profissão, Quality Assurance Analyst. NOC 2171. Então, se você é dessa área aí, não perca essa oportunidade, tá? Responsabilities. Está falando tudo direitinho, o que você precisa. Ali embaixo está ali o REST, APIS, Web App, User Interface, and Systems Life Cycle, Blue Wave, Blue Wave. Esses termos aí, cara, é muito complicado para eu falar. Develop automated testing tools for sunnit smoke testing beyond for a data-driving product line. Become the customer and form your own opinion for how things should work. Departamento, product management, EV charging. Então, vocês é que entendem disso aí, ó. Mais responsabilidades aqui também, tá? Então, dê uma lida com calma nisso aí para vocês entenderem exatamente se você faz esse tipo de serviço. Aí, hoje, atualmente, você tem essa experiência. Requerimentos, ó. Requisições de três a cinco anos de experiência, tá? Aí ele fala sobre conhecimento de teste, de gerenciamento de software. Gira, Confluence, essas paradas todas aí. Lá embaixo, ability to design, develop, and execute automation scripts. Então, quem é dessa área aí? Aqui, de novo, fala do Python aí, ó. Ou do Python, né? Terceira posição, back-end cloud software developer. Também está entre esses NOCs aí, ó. 21-73 e o NOC 21-74. Você pode clicar nesses NOCs e você vai achar o NOC relacionado, tá? Porque pode ter uma subdivisão dos NOCs. Responsabilidades. Aí tá falando lá, arquiteto, design, developing. Tá um tal de Golang também. E o Piton novamente. Inteligência artificial, infrastructure. Então, vocês já sabem isso aí também. Então, essas são as responsabilidades. Mais responsabilidades para isso aí, ó. Be the subject matter expert of your ownership area of the product. Mentor less experienced in members. Analyze, scope, review, and estimate, develop. Estimar atividades de desenvolvimento, né? Requerimentos, pessoal. Três anos de experiência, tá? Nessa parte de developing and delivering products. Três anos de experiência em Golang, Java, Scala. Três anos de experiência with object-oriented programming. Experiência with database. Então, essas são as requisições para essa função aí. A quarta função está desse jeito lá. DevOps specialist. Deve ser DevOps, né? Specialist. Deve estar resumido aí. NOC 2173, NOC 2174 está entre esses NOCs aí, tá? As responsabilidades. Está falando tudo direitinho para você ir. Be the prime of operation activities, design, develop. Está falando lá. Contribute to estimation and schedule of DevOps and operation scope. Então, se você é dessa área, cai matando, filhão. Cai matando, porque isso aí é para contratação já, tá? Não é para banco de dados, não. Já é para fazer as pessoas selecionar e entrevistar. Requisição. Três anos de experiência. Track record of rolling out, release to production with no customer visible downtime. IT experience, operation, production. Linux. Está falando alguma coisa de Linux. DB failure. Region failure. Experience with operations, microservice, cloud architecture. Então, vocês que manjam. A quinta função, technical account manager. O que é que um technical account manager tem de responsabilidade? Using the company's product portfolio to formulate technical solutions. Usar o portfólio de produtos para criar soluções, técnicas de solução para os clientes, né? Aí está falando understand, entender de todos os hardware, software e business. Então, tem essa área completa aí, tudo bonitinho, explicadinho para vocês, tá? Não vou ler tudo, para não ser repetitivo, porque já está aí. Então, não quero que o vídeo fique longo. Quero que você foque em ler depois com calma e adaptar o seu resumir de acordo com as responsabilidades e com a experiência desejada aqui, tá? Os outros requerimentos ali. Dois a três anos de experiência. O outro também, dois anos de experiência of selling complex high-value enterprise software engagements. Dois anos with B2B sell, né? Experiência em vendas diretas. Previous demonstrate strong technical ability. Demonstrar habilidades técnicas, né? E fortes habilidades técnicas. E ability to quickly learn and complex data drive in matemática e complex environment. É habilidades para aprender de forma rápida, tá? Coisas complexas no ambiente de matemática, né? Digamos assim, de números. Beleza? Bom, então, para todas as posições, tá? Atenção. IT degree. Você precisa de ter uma formação na área de IT. Beleza? O nível de inglês é o CLB 6, galera. CLB 6. Como que eu faço para aplicar, filhão? Bem tranquilo para você aplicar. Tome nota aí. Isso aqui vai ficar salvo. Depois você olha com calma o slide e repete esse vídeo no live. Estou tão louco já. Enviar o resumê e a cover letter, tá? Para info arroba kaihomesolution.com Assunto. NOC. Você vai colocar o NOC. Você vai colocar o título do trabalho. E você vai colocar plus filhão. Essa é a referência que você tem que colocar na descrição do seu e-mail. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Eu quero te falar mais um detalhe. Como que isso será feito? Você vai enviar o seu resumê para esse endereço, né? Que eu coloquei aqui, ó. De e-mail. Na referência do assunto. Você vai colocar o número do seu NOC. Mais o título da sua função. Que você está candidatando. Que você tem experiência. Mais escrito assim. Filhão. Tá? NOC. Mais a profissão. Mais filhão. É isso que você tem que fazer. Então, esse resumê que você enviar e essa sua cover letter vai cair direto na mão da pessoa que vai fazer a seleção dos resumê. Então, mais uma vez. Isso aqui é muito importante. Não dê um CTRL C e um CTRL V. Faça uma cover letter colocando a sua personalidade. Tá? Não adianta. Você pode pegar um template para você ter uma referência. mas quando a pessoa lê a sua cover letter, ela vai sentir a sua personalidade ali. Você escreveu de forma natural ou você escreveu de forma robótica. E o seu resumê, a mesma coisa, né? Padrão canadense, bacana. Explicando direitinho. Colocando o seu background, a sua experiência. O que você resultou para a empresa que você trabalha de melhorias. Os números alcançados. Então, você precisa destacar as suas habilidades e o seu diferencial. Beleza, pessoal? Então, essas são as vagas de hoje. Cinco vagas. E eu vou deixar aqui no finalzinho agora também, para você assistir. Você vai ajudar bastante o canal. Mais uma vez. 11 horas e 36 minutos. Eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês. Porque foi um compromisso que eu assumi. Que eu iria colocar esse vídeo. Liberar esse vídeo para vocês. Antes de ir para o Brasil. Vou dormir pouquíssimas horas. Então, eu só quero que você me faça um favor. Eu não sou de pedir isso, não. Mas eu quero que você assista esse vídeo que está aparecendo aqui. E compartilhe ele para outras pessoas também. Vai ajudar muito o canal. Beleza? Então, é isso aí. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado por vocês continuarem persistindo e lutando. As oportunidades irão aparecer, tá? O videozinho está aparecendo aqui no final. Então, assista para você saber aonde que eu morei nos três primeiros anos que eu cheguei aqui no Canadá. E foi lá que me deu a base para mim construir uma reserva para eu adquirir a minha casa. Assiste aí e compartilhe com alguns amigos também. Beleza? Deus abençoe vocês. Embarco amanhã. E próximo vídeo. Te vejo no Brasil. Deus abençoe vocês. Como sempre, um abraço. Ih, não tem edição. Assista o vídeo aí, ó.